Realizamos hoje uma importante reunião chamada aos 417 municípios do estado da Bahia onde tratamos aqui o cenário epidemiológico do nosso estado que temos nos deixado em estado de alerta. A Bahia hoje registra mais 118 casos de coeficiente de incidência a cada 100 mil habitantes. Isso significa um sinal de alerta. Nós temos 64 municípios em estado de epidemia, 129 municípios em situação de alerta e já com registro de alguns casos graves. O que a gente propôs nessa reunião foi esclarecer as dúvidas e colocar à disposição dos nossos municípios toda a estrutura que o estado tem no sentido de apoio de medicamentos, RPs que são atas que podem ser feitas aquisição pelos municípios de bombas costais, de medicamentos, de soros, de itens da atenção primária que vão fortalecer a ação de cada município.